Fala galerinha, beleza? Vamos para mais um vídeo no canal, vamos recolher as recompensas da FIFA Aqui a temporada ainda vai terminar, mas eu já concluí aqui o final das recompensas da Champions E aí amanhã quando terminar a temporada eu vou coletar o restante, ver o que eu vou ganhar, as recompensas, enfim Então aqui a ultima recompensa que eu vou pegar foi o Goetz, vamos jogar ele primeiro Tá aí Mario Goetz, geral 91,5, jogador dele se aberto Vou dar uma olhadinha aqui nos status dele Olha galera, parece assim um meio bom Porém, questão de aceleração ele é bem fraco Finalização razoável Chute de longe também é bem fraquinho Força dos chutes também E assim tem muitos melhores que ele aí no mercado Até a Elite Viu que você vai conseguir achar aí Então aí daqui a pouco a gente volta com a outra parte do vídeo, entendeu? Então galera, é isso aí, vamos pegar as recompensas aqui agora E vamos ver o que nós vamos ganhar aqui A internet tá meio lenta aqui, guarda um pouquinho Bem, 4 milhões de coins 1 milhão de XP E o Neymar Muita gente da liga aqui ganhou o Neymar Então eu acho que a EA deu de graça o Neymar aí pra todo mundo Teve muito deles De ganho só aqui na minha liga Eu imagino que vocês também Tenham conseguido o Neymar, o outro jogador Enfim Então tá aí pra mostrar a vocês a recompensa da FIFA Champions E eu queria aproveitar galera Pra mostrar a vocês como que tá o andamento das contas do sorteio Que vai acontecer no dia 25 aqui no canal Então eu vou tá passando pra vocês aí A conta que tá sendo culpada pelo Brenner Que é essa daí que tá na tela Ela vai ser geral 90 que vai ser sorteada A conta que eu estou cuidando Que é essa daí que tá na tela agora pra vocês Beleza? Essa a gente vai ver ainda qual vai ser o geral Que ela vai ser sorteada E tem a conta do boss Que é essa outra aí que tá aparecendo pra vocês E também nós vamos ver ainda qual vai ser o geral Que ela vai ser sorteada mais pra frente Beleza galera? Então dia 25 tem o sorteio da conta geral 90 Se você ainda não sabe como fazer pra ganhar essa conta É só você assistir o vídeo que vai tá o link dele na descrição aí Beleza? E... Então você já vai... Já vai tá ligadinho aí Como você pode fazer pra ganhar uma conta geral 90 Show de bola galera? Então valeu aí, brigadão por assistir mais esse vídeo Tamo junto é nóis Lucas Daut aqui falando E até a próxima Valeu! Tchau, tchau